UUUURUUUUUUUUUUUNDER Conete porola deu a hora vou embora Pra tipo baile funk É, tem camarote, as gata chica e elegante Basta um rádio nos amigos, hoje tem baile do bom Seja baixado em São Paulo, tá tudo lotadão E os kit geral trajado, dedeira cordão bolado Mextel deixa ligado, pra ninguém ficar atrasado Brincadilha que existe, só de roupa de grife Ó, play que quila, corte no pé, na isopo Mas diz que porque tem camarote, ninguém tá de brincadeira O uísque Red Bull já deixa a balada maneira Balde de gelo, vodka é de costume Desde que o chão gelou, o pé baforando, lança perfume Tô na balada e a pista tá lotada As menina que a garrafa é rolando até o show Chama as amiga porque o ritmo é vida Tá dançando na batida, junto com o drink Na mão, é, mas não tem jeito, pois a noite é toda dela Empina o bumbum, faz uma cara de sapeca Não faz esse jeito, assim você me mata Mas eu te pego, eu te levo pra minha casa Porque tô na balada e a pista tá lotada As menina que a garrafa é rolando até o show Chama as amiga porque o ritmo é vida Lançando na batida, junto com o drink na mão, é, mas não tem jeito, pois a noite é toda dela Empina o bumbum, faz uma cara de sapeca Não faz esse jeito, que assim você me mata Ai se eu te pego, 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 eu te levo pra minha casa Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, 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 eu te levo pra minha casa Koscais-se eu te pego, ai se eu te danso Obrigado por assistir